Os remakes de Resident Evil sempre foram extremamente competentes, começando com Resident Evil 0 e Resident Evil 1, que ainda montiam os clássicos da franquia, atualizando gráficos, trazendo coisas novas para o jogo no geral, sendo muito bom. Entretanto, as coisas mudaram quando eles trouxeram o Resident Evil 2 Remake, com o jogo em terceira pessoa, totalmente atualizado, rodando na Re-Engine, que era a nova engine da Capcom. Esse jogo brilhou os olhos de muita gente, embora o Resident Evil 2 não seja perfeito em comparação ao Remake, você ainda sentia que estava jogando Resident Evil 2. Então, eu não podia contar as horas para poder jogar o meu amado Resident Evil 3, afinal de contas, ele foi o jogo que fez a minha infância, foi meu primeiro contato com Resident Evil, que eu não zerei a primeira vez porque eu tinha medo de jogar, mas que depois eu voltei e joguei esse game, e me apaixonei por Resident Evil 3. Embora, esse jogo aqui não seja o mais perfeito, se eu for analisar de forma fria, talvez o 2 seja o melhor, entretanto, eu tenho um carinho muito grande, e óbvio que eu esperei e contei os dias para poder finalmente jogar uma versão definitiva de Resident Evil 3, a versão Remake linda e bela feita pela Capcom. E lá fui eu todo feliz quando lançou o jogo, finalmente vou jogar um Resident Evil 3 remake, lançou maluco, embora. Acabou? Pois é, Resident Evil 3, apesar de ser extremamente curto, ele decepcionava em diversos aspectos em relação ao clássico, e nesse vídeo de hoje nós vamos comentar sobre isso. O que deu errado no Resident Evil 3, vamos comparar coisinha por coisinha que modificou nesse jogo, e vocês vão ver e relembrar, talvez, como o clássico era infinitamente superior, e como esse jogo foi muito mal aproveitado. Embora algumas partes dele tenham sido muito bem feitas em relação ao clássico, muitas outras deixaram a desejar, e até hoje, todo dia de manhã eu acordo pensando, meu Deus, por que não fizeram um bom remake do 3, o meu favorito, logo na vez do meu? Vamos falar dele aqui. Bem, nós vamos comparar os dois jogos aqui, então eu vou alternando entre eles, e óbvio que a gente vai começar pelo nosso clássico. Já no começo aqui, nós temos uma breve introdução sobre Resident Evil 3, mas já estamos jogados ali na cidade de Raccoon City, e esse jogo já me deixava maravilhado na época, pelo fato de que ele dava uma sensação de que você estava num jogo extremamente aberto. Embora esse jogo não seja nada aberto, cheio de corredores e beco, só que por ser fora da cidade, dava muito essa sensação. Em 99, a Capcom não estava nem aí, porque simplesmente eles colocavam você logo no início, cheio de zumbi, não falava nada que era pra fazer, a não ser que você fosse ali ler o tutorial que estava dentro do menu do jogo como um item, cara. Era meio bizarro, né? Você ficava meio que perdido mesmo no começo aqui, você tinha que se virar e você passava mal. Nós somos jogados aqui com vários zumbis já espreita, e nós precisamos avançar no game, onde encontramos o tiozão do caminhão, que se prende no caminhão, e mais a frente encontramos o Brad Vickers, né? Onde nós ali enfrentamos alguns zumbis. Logo aqui no começo, né, esta parte já dava um pouquinho de medo aí pra gente, pelo fato de que, simplesmente, o jogo era muito repleto de becos, onde tinha zumbis espreitando. E muitas vezes não queria enfrentar esses zumbis, mas por ficarem em áreas bem ali apertadas, a gente passava aquele sufoco pra tentar fugir dele sem ser atacado. E nessa primeira parte, nós já temos um pequeno puzzle pra resolver, pelo fato de que nós precisamos pegar o isqueiro, que fica logo depois que a gente enfrenta o Brad Vickers, mas nós também precisamos pegar o refil pra esse isqueiro, que fica numa área cheia de zumbis logo no comecinho do jogo ali, onde a gente pode descer por uma escada. E assim a gente consegue, finalmente, soltar a parte ali da corda, né, tacar fogo na corda, pra gente ir pra próxima sessão da cidade, que é onde fica o RPD. Na central de polícia, nós passamos e revivemos um trecho do Resident Evil 2, o que era muito bacana, né? E aqui é onde, logo na entrada, é apresentado um dos vilões mais clássicos de todos os jogos, o Nemesis, pois é. É, esse encontro do Nemesis aqui era uma das coisas mais marcantes que tinha. Eu acho que você ficou mais nervoso com isso aqui do que quando você foi perder o bebê na época da escola. Será que você perdeu? Onde aqui estamos apresentado a algo muito interessante de Resident Evil 3, que são as escolhas. Pois é, um prompt aparece perguntando o que a gente quer fazer, se a gente quer fugir pra dentro da polícia ou enfrentar o Nemesis. Se você estiver jogando nas versões mais difíceis, você vai conseguir pedaço de arma derrotando o Nemesis aqui. Entretanto, se você decide correr, você vai entrar no RPD e o Nemesis não vai te seguir por enquanto. Mas a vantagem aqui é que você pode tentar pegar o cartão que tá no Brad Vickers, fugindo ou não, né? E aí você consegue um acesso mais cedo ali no RPD pra você abrir a fechadura que tem logo ali. Aqui nós resolvemos alguns puzzles pra passar daqui e pegamos o Lockpick, que vai dar acesso a gente pra ir pra próxima parte da cidade. Inclusive, a gente é perseguido pelo Nemesis nesse trecho aqui, novamente, quando a gente tá saindo da delegacia. O que, meu Deus, na primeira vez isso aqui me dava um susto do caramba. E bem, existem algumas coisas na cidade aqui que a gente pode fazer, mas a gente passa por um estacionamento, por exemplo. E no próximo trecho da cidade existem duas áreas específicas que a gente precisa passar. O primeiro é o restaurante e também nós temos a parte da imprensa. Primeiro, entre aspas, porque uma coisa legal do Resident Evil é que existem algumas coisas que elas mudam dependendo das escolhas ou do caminho que você faz. Então, se caso a gente for, por exemplo, primeiro pra área de imprensa, a gente vai encontrar o Carlos caído lá e o Nemesis vai aparecer pra perseguir a gente lá. Dando a opção da gente tentar enfrentar ele ou meter o pé dali. Ou a gente pode ir pro restaurante também, onde nós vamos ali também encontrar o Carlos. E o Nemesis vai aparecer aqui, onde a gente pode utilizar o gás ali do restaurante pra poder derrotar o Nemesis. E dependendo, né, você vai encontrar o item que você precisa pra progredir em cada ponto oposto do que você foi primeiro. E depois nós chegamos na prefeitura, onde temos o posto de gasolina, uma estátua que tem um item pra você pegar. E nós encontramos o bondinho, que aí sim nós encontramos os personagens que estão ali, né, além do Carlos, como o Mikhail e o bendito do Nikolai, né. E aqui a gente descobre que a gente precisa fazer o bondinho funcionar. E é onde a gente vai voltar por várias partes da cidade procurando algumas coisas, como, por exemplo, o fusível, o cabo, um óleo pra gente poder abastecer o trem também. Então a gente precisa pegar diversas coisas e voltar na cidade. Então isso, nesse meio tempo, a gente vai resolver diversos puzzles. Na volta, por exemplo, nós temos que interagir com o que eu acredito ser a estátua do prefeito, onde ele tem um livro na mão. E a gente precisa pegar esse livro aqui. Pra logo mais na frente ali, né, nós trocarmos o livro pelo objeto circular que tá ali e utilizar novamente na estátua, onde a gente vai pegar uma bateria. Essa bateria, ela vai ser utilizada na área que tem os insetos. No posto também, nós podemos voltar e pegar a garrafa de óleo, onde a gente vai ser atacado por vários zumbis ali. E tudo vai dar uma explodida. Inclusive, essa parte do posto, ela pode modificar dependendo do que você faça no jogo. Ou seja, dependendo de onde você fugir na parte do restaurante, aqui nessa parte do posto, não é o Carlos que vai te ajudar. E sim, você vai ter ali meio que uma ajuda do Nikolai. E se você, entretanto, fizer outra coisa, você vai encontrar o Nikolai logo mais à frente. Utilizando a bateria, nós podemos descer na área onde nós vamos pegar o fusível pra poder fazer o bonde funcionar. Uma das partes que a gente precisa também. E aqui, a gente pode ter duas opções quando resolver o puzzle. A primeira delas é eletrocutar os zumbis que estão ali, ou fugir pelas portas do fundo. Se você fugir pelas portas do fundo, você vai ser perseguido pelo Nemesis. Algo que não acontece se você escolher a primeira opção. E aqui, você vai ser perseguido normalmente por ele até um certo ponto do jogo. Então, dependendo da escolha, é melhor você eletrocutar os zumbis. Então, aqui a gente tem outro trecho que o Nemesis aparece de uma forma um tanto opcional. Depende muito do que você vai fazer aqui. Quando você pega a mangueira de incêndio e você apaga o fogo, você vai chegar na área de vendas. Ali, onde você vai encontrar o Nikolai ou o Carlos. Aqui vai depender também da escolha. E aqui, você vai pegar o aditivo do óleo, que é pra misturar no óleo pra você poder usar o trem. Este óleo que você pegou lá na estação, no posto de gasolina, que foi com arrasta ali. Foi com Deus o negócio. Ao voltar pro bondinho, quando você já tiver tudo preparado e feito todos os puzzles ali. Você vai ser interceptado pelo Nemesis, o chão vai ruir. E você vai cair numa área onde tem uma minhoca e você precisa ativar os negócios de energia pra poder fugir. Isso aqui é basicamente um corredor, é bem simples essa parte. Mas você precisa fazer isso pra poder subir as escadas e conseguir escapar novamente. E aí, nós chegamos no bondinho, onde nós vamos pra próxima área. Somos atacados pelo Nemesis aqui e o Mikhail se sacrifica pra poder parar o Nemesis. E nós vamos parar na fatídica torre do relógio. Onde a gente tem duas escolhas. Pular pela janela durante o movimento do trem ou usar o freio de emergência. E essas escolhas vão mudar um pouquinho a rota que você faz dentro da torre do relógio. Mas bem, essa aqui é a sessão da cidade, tá? Como vocês viram, a quantidade de coisas que tem opções e formas diferentes de você encontrar personagens. Formas de você ir e voltar resolvendo puzzles. É aditivo, é fusível, é bateria, é cabo. É muita coisa que você precisa pegar. É puzzle pra abrir ali a prefeitura pra você chegar. Você tem a delegacia de polícia, você tem o restaurante. Você tem a zona de imprensa, por exemplo. Enfim, são muitas arezinhas que você tem, que você passa durante a cidade no clássico. Agora vamos comparar com o trecho equivalente do Resident Evil 3 Remake. O Remake, ele muda um pouco a história do game em alguns aspectos. A gente começa, inclusive, num apartamento com a Jill. Totalmente diferente do original. Aqui ela tem umas visões meio bizonhas. Até que ela recebe uma ligação pra fugir dali. E de repente ela é atacada pelo Nemesis. Sim, o Nemesis aparece logo de cara aqui. Tirando um pouco daquela tensão que a gente tinha no Resident Evil 3. Que ele levava um tempo pra aparecer. E quando aparecia, era uma baita de uma surpresa. Aqui eles não desperdiçaram muito tempo pra mostrar logo o vilão. O que eu não vejo um tanto problema. Visto que ele já era um vilão clássico agora que o Remake saiu. O que não tinha mais aquela expectativa do original. Mas, talvez seria mais legal uma aparição um tanto mais demorada do personagem. E aqui nós somos apresentados a maior parte dos tempos que a gente vai fugir do Nemesis. Que são fugas por caminhos definidos pelo jogo. Diferente do clássico. Onde ele embora aparecesse em alguns locais escriptados. Dependendo ele mudava a posição que aparecia. Você ainda assim percorria alguns trechos com ele na sua cola. E não corredores que você nunca vai visitar de novo. Feitos apenas pra você correr do Nemesis. A maioria das partes do 3 é sim que é a perseguição dele. E aqui logo no começo já mostra isso. Onde a gente foge dele pelo apartamento. Até de fato a gente conseguir despistar o vilão. Aqui a gente segue por uma linha reta basicamente. Onde a gente encontra o Brad Vickers. E ele ajuda a gente a escapar. E a gente confronta o nosso primeiro zumbi. Andando novamente em linha reta. Nós encontramos o tio do busão. E depois nós subimos lá no teto do estacionamento. Onde encontramos o Nemesis. E a gente dá uma atropelada nele com o Carlos. E no final a gente é salvo pelo Carlos. Tirando totalmente o encontro que a gente tinha. Em dois possíveis locais diferentes no clássico. E logo aqui diferente do clássico também. A gente já encontra o Boldinho com o Mikael e o Carlos. E os personagens meio que já vão apresentando aqui. O que está acontecendo. E ele já explica logo de cara. Que você precisa tirar o Bondinho daquele local. Então o jogo já deixa claro na sua primeira missão basicamente. E o objetivo é você sair daquele local utilizando o Bondinho. Diferente do clássico. A gente acessava a prefeitura e etc. Encontrava o Bondinho bem mais a frente. Então aqui a gente tem que religar a energia. Então a gente vai para um ponto. Que a gente precisa religar a energia. Mas não dá ainda porque está sem energia. Então a gente precisa pegar ali a mangueira. Para apagar o incêndio. Assim como no clássico tem essa mangueira. A gente vai e apaga. E é onde a gente vai para uma área que a gente vai religar a energia. Esta é a área onde tem os bichinhos e insetos. Que a gente também encontra ali no clássico. Esta área ela foi um pouquinho mais expandida. Onde aqui você tem que ligar quatro geradores. Nada muito incrível assim. É um pequeno labirinto onde você precisa ligar aquilo ali. E você passa em questão de segundos. Não dá nem para considerar que é uma área. É um trecho. Japoneses. Aqui a gente encontra o Nicolai pela primeira vez. Fazendo besteirinha. E mandando seu próprio companheiro de arrasta para cima. Numa mecânica. A gente encontra ele. E aqui a gente precisa voltar agora. Que a gente religou a energia. Para a central. Para a gente poder colocar o trem para funcionar. Eu preciso mencionar o Nicolai nesse game. Como ele está incrível. A dublagem está incrível do personagem. E as expressões faciais são incríveis. Assim. O Nicolai antigo. Ele parecia que estava gravando. Cuspindo no microfone. E aqui cara. A voz. A dublagem. E o personagem. Absurdo cara. É um dos meus personagens favoritos. E aqui é um dos poucos momentos do jogo. O único. Eu poderia dizer. Que nós temos uma perseguição mais orgânica do Nemesis. Que é quando ele aparece. E a gente precisa ir até um objetivo. E ele vai ficar perseguindo a gente. Por vários momentinhos ali né. Embora seja um trecho bem curto. A gente vai até lá. Liga a luz. E na volta. Nós encontramos novamente o Nemesis. Que ele está inclusive transformando os inimigos. Num tipo diferente de inimigos. Que não existe no clássico. E a gente precisa fugir dele ali. Até chegar finalmente. Na parte do trem. Só que na parte do trem. O Nemesis aparece novamente. Onde a Dilsey voluntaria. Para poder fugir dele. E novamente nós temos uma perseguição escriptada. Igual a primeira parte ali do prédio. Onde a gente tem que fugir por um caminho. Pré definido para o jogo. Onde a gente acaba caindo num esgoto. Esse esgoto é uma área um tanto diferente. Que a gente não tem basicamente na cidade. Do jogo original. A gente tem um trechinho. Que a gente passa pelo esgoto. Onde a gente tem a minhoca. Mas é um trecho muito assim. De segundos. O que eu nem conto. E aqui ele fica um pouco mais expandido. Onde a gente encontra os malditos dos Hunter Gammas. Que podem te mandar de arrasta com apenas um golpe. E a gente precisa transitar por este local. Indo e voltando um pouquinho. Para poder pegar ali a bateria. E ficar colocando a bateria na porta ali. Essa parte. Embora eu considere ela como uma parte nova do remake. Ela é meio que uma parte tirada. Ali de uma sessão final do jogo clássico. Onde a gente também tem os Hunter Gamma. Mas eu vou dar aí uma colher de chá. E vou considerar ela como uma parte nova aqui do remake. Saindo daqui novamente. Nós fomos atacados pelo Nemez agora com lança-chama. Onde nós temos que correr novamente. Por um caminho bem pré-meditado ali. A gente sobe basicamente o topo do prédio que a gente está. Onde a gente vai ter a primeira boss fight ali de fato contra o Nemez. E eu acho bacana isso aqui. Porque no clássico a gente não tem tecnicamente. Mais para o final apenas. Uma boss fight exclusiva. Você só foge. Ou você tem a opção de derrotar o Nemez no clássico. Mas não é propriamente uma boss fight. Pensada para ser uma boss fight mais única. E aqui não. Aqui ele está com lança-chama. Você precisa destruir o lança-chama. Mas é uma boss fight muito maneira. Eu acho que isso aqui é um ponto bem legal. Ao derrotar o Nemez. Entre aspas. Nós ali caímos. Onde logo em seguida. A gente encontra ali a loja do Kendo. A gente encontra o próprio Kendo. E ele manda a gente fugir pelos fundos ali. Onde ele dá uma chave para a gente. E novamente a gente encontra a Ken aqui. Claro. O nosso incrível Nemezes. Onde ele fica ali com a bazookichia mirando na gente. E a gente precisa correr. Adivinha? Certo. Por um caminho pré-meditado pelo jogo. Durante a volta. A cabeça do prédio cai e desmorona. E a gente tem novamente o Nemezes aqui atrás da gente. Nesse mesmo trecho da cidade. Que a gente precisa voltar ali para a área do trem. E ele fica ali perseguindo a gente. Se a gente for fazer algumas coisas na cidade. Ele vai ficar andando. Aqui já é outro trecho que não é um caminho bem pré-meditado. Mas é só se você precisar fazer alguma coisa restante aqui na cidade. E bem. Aqui nós pegamos ali o bondinho. E vamos para a próxima parte do jogo. Entretanto aqui tem uma pequena mudança. Que é o Carlos que vai para o RPD. E o RPD faz parte da cidade. Tecnicamente. Do antigo. Do original. Então a gente vai falar aqui. O RPD é um dos exemplos de como deveria ser feito a cidade do Remake. O RPD ficou bom. E ficou até melhor que o clássico. Onde a gente por exemplo tem os leakers. Coisa que não tem lá. E aqui a gente faz algumas coisas. Os objetivos a mais. Além de no clássico a gente tem que acessar o computador. Pegar o cartãozinho. Aqui a gente tem uma mudança. A gente tem mais coisinhas para fazer. A gente precisa pegar o C4 ali. E é uma área até um tanto tensa aqui. Que a gente precisa passar com o Carlos. Indo e voltando em algumas coisas. O backtrack ficou bom. E ficou bem à altura. Bem próximo. Até um pouco melhor que o original. Inclusive aqui nós temos o Tyrell. Que ele aparece no Resident Evil de 99. Do clássico. Entretanto. Ele aparecia com uma breve. Muito rápido. Ele aparecia para falecer. E aqui ele teve uma extensão muito maior na história. Quase virando um personagem secundário ali. Quase eu acho que o mais tempo de tela. Até que o Mikael. Então esse personagem apareceu bem mais. Ele é um personagem bem legal inclusive. E aqui a gente tem ele junto com o Carlos. No RPD. Tentando resgatar um doutor. Eles precisam ir para o hospital. Isso aqui é bacana. É uma mudança na história. Que eles deram um pouco mais de objetivo. Para o Carlos aqui dentro do game. E por fim termina o RPD. Então aqui a gente termina o arco. Que a gente compara da cidade. Basicamente do Resident Evil. No clássico. A cidade era muito mais orgânica. De você explorar. A gente poderia dizer. Tinha muito trecho que a gente precisava ir e voltar. Muito mais puzzles e coisas para resolver. Fazendo algo semelhante. Que a gente tem na delegacia do Resident Evil 2. Que a gente as vezes passa mais tempo perdido. E tentando descobrir o que é para fazer. Do que simplesmente andando. Na cidade a gente tem esse mesmo efeito no clássico. A gente se perde. A gente vai e volta. A gente até decora a cidade. Tanto que a gente explora. Entretanto. Aqui não. Aqui os puzzles ficam resumindo. A basicamente três coisas. A pegar o alicate. A acender a luz. E a ligar o trem. Basicamente. Então a gente não tem muito de ir e voltar. E tem a mangueirinha também. Mas basicamente fica muito curto esse trecho. E não dá aquela sensação. De que você está se sentindo na cidade. Porque o tempo que você passa por ela. Ou é fugindo do Nemez em rotas lineares. E pouquíssimo tempo. Você ainda voltando resolvendo puzzles. Indo para a parte de cima. Para a parte de baixo da cidade. Na prefeitura. Que basicamente não existe aqui. A sala de imprensa. O restaurante. Nada. Existem algumas ou outras áreas. Que você pode acessar. Como uma loja de brinquedo. Por exemplo. Mas que são áreas opcionais. E que elas não contribuem com a campanha principal. Tirando o RPD. Que ficou bacana. E a adição ali do subterrâneo. Que é uma área que não existia no clássico. Ainda assim. A cidade faltou muito. E deixou muito a desejar. Deixando a sua visita por ela. O trecho que você mais exploraria ela. Muito breve. E curto. Basicamente. A cidade explorável. Que você passa. É aquela pracinha. Que tem as escadinhas ali. Fora isso. Não tem mais cidade. Isso sem contar as coisas aleatórias. Que aconteciam. Dependendo das suas escolhas no clássico. Que mudavam algumas coisas na cidade também. Beleza. Agora voltemos novamente. Para o clássico. Que nós temos ela. A polêmica. A bonita. A mais ou menos querida. Torre do relógio. A área é essa que foi cortada inteiramente do jogo. Você só vê o relógio mesmo. Você não entra na torre do relógio em nenhum momento. Por que Capricorn? Por que? É a torrinha do relógio. Por algum raio de motivos decidiram cortar essa parte. E aqui vai como ela era no clássico. Caso você não lembre. Bem. A primeira coisa é que existiam duas formas de você chegar nessa área. Entre aspas. Se você escolhendo puxar o freio de mão do trem. Você entrava pela frente da torre do relógio. Se você escolhesse pular o vidro. Você entrava pela parte de trás. E aqui mudava a ordem. Que você encontrava o Carlos novamente aqui nesse local. E também mudava a ordem de alguns acontecimentos. Como os zumbis que apareciam ali. Atacando as janelas por exemplo. E era mais fácil no meu ponto de vista. Você pular a janela do trem. Mas enfim. Apesar da mudança. A torre do relógio é uma área que relembra vagamente um pouco. A mansão Spencer no Resident Evil 1. Embora muito menor. Aqui a gente tinha algumas coisas que a gente precisava fazer. A primeira delas é resolver os puzzles que tinham aqui. E que eram até um pouco competentes assim. E te deixavam um pouco perdido dependendo. Aqui a gente precisava pregar duas partes de chave. E combiná-las para poder acessar a torre do relógio. E nesse meio caminho a gente encontrava novamente o Nemesis. Onde a gente podia eletrocutar ele. Ou empurrar ele lá embaixo. E empurrar era a melhor opção. Porque se você eletrocutava ele ficava te perseguindo quase que o tempo todo ali dentro. Vale uma menção honrosa para as aranjas aqui também. Que é um inimigo que não aparece no Resident Evil Remake. E elas estavam presentes aqui nesse trecho do jogo. Ao acessar ali a torre. A gente tinha a caixinha de som. Que é um dos puzzles mais chatos da minha vida. Meu Deus do céu. Onde a gente pegava mais uma chave. E aqui a gente pegava também uma engrenagem. Que a gente precisaria usar depois. E lá embaixo a gente chegava numa área. Que a gente utilizava essa chave. Para resolver um outro puzzle. Que era o puzzle dos relógios ali. Que a gente alinhava os relógios. E assim a gente conseguia a engrenagem para fazer o relógio rodar. E consequentemente avisar que era para o helicóptero pousar ali. Que era esse o objetivo dessa área inclusive. Só que aí né. Claro que não daria certo. O helicóptero chegaria. E o Nemesis daria aquela breve interceptada. Maravilhoso né. Até porque se o jogo acabasse aqui. Ele ia se chamar Resident Evil 3 Remake. Que não Resident Evil 3 Nemesis né. E aqui a gente tinha uma luta mesmo com o Nemesis. Basicamente uma luta de boss. Ele precisava enfrentar ele. Mas de qualquer forma a Jill era infectada aqui. Onde a gente assumiria com o Carlos. E a gente iria até o hospital do game. Encontrando o nosso primeiro Hunter Gama. Ok. Voltando para o remake. Aqui a gente não tem a torre do relógio. Como vocês sabem né. Aqui a Jill anda alguns metros. Onde a gente enfrenta o Nemesis cachorrão. O Nemesis numa forma de cachorro. Onde a gente precisa atacar aquelas minazinhas. Pra derrubar ele do prédio. O que é uma boss fight. Que eu não gostava tanto no início. Hoje eu não acho ela tão horrível assim não. É até uma boss fight que funciona. E você precisa ter uma certa estratégia. Pra poder passar ela né. Mas aqui de qualquer forma a Jill era infectada. Assim como é que era na torre do relógio. Então essa luta aqui é basicamente. A luta que a gente tem na torre do relógio. Só que sim a torre do relógio. E a Jill é infectada. E o Carlos vai ajudar ela. Aqui até o Nicolai aparece de novo né. Ele tem bem mais tempo de tela também. Ali do que ele tinha no clássico. Apesar de ele também ser um vilão lá. Voltando pro clássico. Nós chegamos finalmente no hospital. Onde nós encontramos logo de cara. O nosso primeiro Hunter né. Um dos bichos mais chatos de Resident Evil 3. Se não o mais chato de todos. Ao chegar aqui nesta área né. Nós precisamos pegar uma vacina pra Jill. Onde a gente vai pegar um gravador. Que tem logo na sala em frente. E utilizar ele para desbloquear o elevador. Desbloqueando o elevador. Nós vamos ali pra um dos andares. Onde são uma sala de hospital. Onde a gente precisa resolver um puzzlezinho ali. Arrastando um item né. E consequentemente pegando a senha. Deste item em questão. Pra gente poder conseguir passar. E pegar um item. Pra poder sintetizar a vacina. Era aqui que a gente encontrava o Tyrell. Pela primeira vez né. Que é um personagem que aparece. Quase até ao final. Lá no Resident Evil Remake né. Aqui ele ou falecia por uma bomba. Que tinha ali dependendo das suas escolhas. Ou o próprio Nicolai mandava ele de arrasta. Em segundos ali. Ele tinha nenhum papel no jogo basicamente. Coitado. O Tyrell aparece tão pouco tempo no Resident Evil 3. Que eu vou até chamar ele de Tyrell Remake. Tá eu parei. É a última. A gente pegava então a outra parte da vacina. Onde a gente sintetizava. E finalmente a gente tinha a cura pra Jill. E indo embora aqui. Depois de enfrentar outros Hunters Gammas novamente. Tinham sido plantados bombas. Logo no finalzinho ali da entrada do hospital. Onde a gente tinha que sair. E o hospital simplesmente explode lindamente. E a gente sai desse local aqui. Com o Carlos com a cura. E ele finalmente volta pra poder curar a Jill. Voltando para o Resident Evil Remake. Aqui nós temos a Jill infectada. E o Carlos leva ela para o hospital. Onde ele vai simplesmente pegar uma cura pra ela. E aqui nós temos um outro exemplo. De que cara. Se o jogo mantesse a estrutura do RPD. E do hospital no todo o resto. E criasse uma torre do relógio. A altura. Seria muito bom. Porque cara. O hospital pra mim ficou perfeito no jogo. E ficou muito melhor inclusive. Que a versão do original de certa forma. Primeiro que é o fato de que aqui. A gente já não encontra os Hunters logo de cara. E a gente fica com aquela apreensão. Porque se você jogou antes. Você sabe que você vai encontrá-los aqui. E mesmo se você não jogou antes. Você fica apreensivo. Porque aparece uns vultos de Hunter. Dando uma vibe ali. Meio tenso assim pro jogo. O puzzle aqui muda um pouquinho. Onde a gente pega o gravador. Mas diferente do clássico. Onde a gente já tá o gravador com a fita. E a gente só usa o gravador. A gente precisa procurar a fita do gravador. Pra poder passar aqui. Então é um caminho da gente explorando. Existem diversos ramos. Ramificações. Atados que você vai abrindo. Você basicamente se perde no hospital. Você precisa pegar chaves. Precisa pegar coisa pra abrir aquela porta. Volta, etc. É uma área que ficou bem ali complexa. De se explorar. Dando aquela sensação ali né. De você ir e voltar. E o tempo todo é zumbi aparecendo. E monstro bisonho aparecendo. O Carlos antes de pegar a vacina. Também descobre que o doutor que ele tava procurando. Que era um objetivo que só tinha no remake. Foi de arrasta. E muito possivelmente quem mata ele é o Nicolai. E aqui a gente pega a vacina. A gente não precisa sintetizar. Igual acontece né. Que a gente precisa descer. Pegar e sintetizar. Mas a gente tecnicamente faz isso. Só que mais pra frente. Não é com o Carlos. Então a gente passa toda essa parte do hospital. Que ficou muito bem interconectada. Ficou muito bem feita. Deu uma ótima área de tensão. E no final temos uma partezinha. Que lembra um pouco a cabana do Resident Evil 4. Eu não acho essa parte tão legal. Mas que a gente enfrenta. Diversas hordas de zumbi. Protegendo a entrada do hospital. Onde a gente. Diferente do clássico. Que a bombicha que explode lá. E a gente tem que fugir não. Aqui a gente explode pra poder se trancar no hospital. E não ficar ali com os inimigos em cima da gente. Mas basicamente por incrível que pareça. Essa aqui já é a reta final do Resident Evil Remake. Pois é. Mas vamos voltar pro clássico. Novamente no clássico. Nós temos uma área agora. Que também foi excluída do original. Que é o parque. Que a gente acessa logo depois com a Jill. Como a Jill tem o lockpicking. A gente consegue acessar essa área. Que fica logo ao lado do hospital. E aqui nós temos diversos monstros. Como o Hunter Gammas. E também os clássicos zumbis. Claro. Nessa parte aqui. Nós precisamos descer o nível da água que tem. Procurar umas chaves pra gente progredir na área. Então o backtrack gira em torno disso. E a gente tem também uma área ali. Que é um cemitério. Que começa a sair zumbis do chão. Que é uma área bem legalzinha. Que eu acho dessa parte aqui. Bem. E o parque ele não é nada demais. É uma área bem curtinha ali. De certa forma. Mas ela foi ali excluída. E poderia ter sido muito bem trabalhada no remake também. E aqui nós encontramos novamente o Nikolai. E também nós encontramos o Vermizão. Que é a minha ocona. Que é uma boss fight que foi também totalmente removida do Resident Evil 3 Remake. Não existe essa parte. E não existe a minhocona. Ao derrotar a minhoca. Nós podemos sair pela ponte agora aqui desta área. Onde nós somos encontrados pelo Nemesis novamente. E temos a clássica escolha do game. Onde a gente pode escolher ou empurrar o Nemesis embaixo. Ou a gente pular pra baixo da água. Essa escolha novamente. Assim como o trem. Vai mudar a forma que a gente acessa a parte final do jogo. A gente vai começar pela parte de baixo. E vai encontrar o Carlos num momento específico. E o Nikolai a gente vai encontrar em outro momento. E dependendo se a gente for derrubar o Nemesis. A gente vai encontrar eles em posições invertidas. De qualquer forma. Esta área final não muda tanto assim. Mas agora vamos para a área final do Remake primeiro. Acordamos com a Jill depois do Carlos salvar a gente. Inclusive o Tyrell vai ficar tentando buscar ali. Ajuda né. Já que eles descobrem que a cidade vai de arrasta pra cima em algumas horas. E a Jill vai lá procurar o Carlos. E tentar pegar uma cura pra vacina né. E ela vai descer ali a área do hospital. Se vocês não sacaram. Essa área que a gente desce do hospital é basicamente a área que a gente desce com o Carlos no clássico. Porém essa parte que a gente desce com o Carlos a gente sintetiza a vacina pra Jill lá embaixo. E é uma área bem menor. Aqui esta área que a gente desce é a área final do Remake. Mas ela ficou bem maior e diferente claro. Porque aqui a gente desce e primeiro a gente encontra o Nikolai. Onde a gente precisa pegar alguns fusíveis pra poder ativar o elevador pra subir. E aqui aparecem cachorros, hunters. Até o momento da gente pegar todos ali os fusíveis e conseguir passar desta área. Novamente a gente encontra o Tyrell de novo. Onde ele é mandado de arrasta pra cima pelo Nemesis aqui. Algo que assim, pra quem faleceu em 10 segundos no clássico. Ele ganhou muito bom papel ali no Remake. Ele é um personagem bacana né. Mas infelizmente a gente sabia que ele iria uma hora ou outra de arrasta. Bem aqui nesta área como eu falei é basicamente a parte de baixo do hospital. Entretanto sem os hunters. Aqui nós temos um novo inimigo que não existia. Que são os pálidos. Eles regeneram bem e são inimigos bem resistentes. Aqui a gente vai precisar procurar duas partes da vacina. E ao mesmo tempo a gente vai precisar pegar um pendrive. Que vai dar acesso a algumas portas que a gente não tinha conforme a gente vai explorando. Então a gente precisa voltar em algumas áreas e explorar. Ao mesmo tempo que a gente enfrenta esses monstros. Pra poder pegar essas duas partes da vacina. Quer dizer, eu falei sem hunters. Mas tem uma parte meio tensa que tem hunters sim. Então ao pegar essas duas partes. A gente vai pra área lá que a gente combina as duas vacinas. A gente precisa ajustar os níveis. Algo que lembra até o puzzle que a gente tem nessa própria área do hospital. No clássico que a gente precisa girar as manivelas e ajeitar o nível pra gerar a vacina. E finalmente a gente consegue ali com a Jill programar e fazer a vacina. Que ao princípio vai colar a galerinha né. Ao princípio. Mas infelizmente nós somos interceptados pelo Nemesis aqui. Onde o Nicolai pega a nossa amostra de vacina né. E a gente fica lá pra ele coletar dados. Então a gente tem que enfrentar o Nemesis novamente aqui. Aqui embora as outras lutas do Nemesis eu não tenha achado tão ruins. Essa daqui eu acho que é uma das piores lutas de Resident Evil e do Nemesis. Pelo fato de que ela é basicamente uma cópia da primeira luta de quando ele tá cachorrão. Com exceção de que agora a gente tem que acertar os geradores quando ele vai lá pra cima. Mas fica caindo Minions e Zumbi. Eu odeio lutas com Minions. Então essa luta é chata. É uma cópia da outra. Eu basicamente acho uma luta totalmente descartável. Eu poderia tirar do jogo essa luta aqui. Colocar algo mais criativo. Algo enquanto você faz alguma coisa. Enquanto você é perseguido. Enfim né. Mas não rola. E aqui ao derrotar o Nemesis né. É jogado tipo ácido nele. É bem parecido com o que acontece na área final do clássico inclusive. É meio que uma mistura de duas áreas. Simplesmente a gente derrota o Nemesis. Entre aspas né. E sem muitos receios. Ah logo ao enfrentar ele. A gente vai andar um corredor. Já vai pra luta final do jogo. Pois é. Eu achei essa parte muito ruchada. Você olha. Você pensa. Nossa isso aqui realmente foi ruchado cara. Onde a gente vai chegar na parte final. Que a gente vai enfrentar o Nemesis Gosmona né. E aqui a gente tem a boss fight final contra o Nemesis. Que assim né. Ah eu não sei muito o que pensar dessa boss fight. Ao mesmo tempo que eu não achei ela horrorosa. Ela não é muito legal não. Você basicamente tem que pegar uma arminha. Que coincidentemente está logo na área que o Nemesis parou ali. E você precisa atirar nele. Mas eu não vou questionar muito. Porque a luta final do Nemesis no original. Também é meio assim né. Mas a gente vai pegar a Armitia que está aqui. E basicamente o que a gente precisa fazer. É durante essa luta né. A arma vai tipo super aquecer. A gente precisa. Conforme a gente enfrenta o Nemesis Gosmona. A gente empurrar ali os negócios de energia. Para recarregar a arma. E atirar no Nemesis. Ela é bem parecida com a luta final do Clássico. Mas se tu enfrentou esse Nemesis aqui no Hard mano. Você está de parabéns. Porque isso aqui é a desgreta. E no final né. A gente tem uma cutscene com o Nicolai ali. Onde a gente meio que confronta ele e tal. E conversa com ele né. E ele destrói a nossa vacina. A gente derrota ele. E deixa ele ali para comer mosca mesmo. E a gente consegue fugir com o Carlos. Onde a cidade vai bufo de arrasto. Aqui fica alguns mistérios abertos. Quem mandou ele pegar a vacina. O porquê né. Os testes etc. Quem era de fato o líder que estava controlando ele. A gente teve uma expansão muito maior da história. Isso é fato no Resident Evil Remake. Dando mais ali trabalhos. E mais objetivos para personagem secundário. No Clássico o Carlos parece que ficava muito só na sombra da Jill. E aqui não. Aqui ele teve mais objetivos. Como por exemplo. Ele tinha o objetivo de falar com o Doutor. Não só de ajudar a Jill o tempo todo. Ele tinha objetivos em paralelo né. E assim termina o Resident Evil 3 Remake. Zerei o Resident Evil 3 Remake. Bem meu Uber chega em 5 minutos. Acho que dá tempo de eu jogar e zerar mais uma vez né. Vambora. Voltamos para a parte final do Clássico. Aqui nós precisamos tentar pegar um chopper né. Um helicóptero para a gente meter o pé dali. E aqui não tem nada de vacina não maluco. Aqui é simplesmente vazar do lugar. Aqui nós reencontramos o Carlos. Onde até somos salvos por ele. Dependendo da escolha que você fizer. E aqui nós precisamos controlar a qualidade da água ali. Para a gente conseguir desbloquear uma porta. Isso são em dois pontos que fica nesse mapa. Uma lá em cima e outra lá embaixo nos esgotos. E aqui tem um dos puzzles mais insuportáveis para mim. Que é o puzzle ali dos negocinhos que você tem que fazer né. Para poder ajeitar o nível da água ali. A qualidade da água. Conseguir abrir a porta né. Aqui a gente encontra o Nikolai. Duas formas. A primeira forma. Se você for pela entrada pela parte de cima. O Nikolai vai ser mandado de arrasta pelo próprio Nemesis aqui. Entretanto né. Se você não fizer isso. Você vai encontrar o Nikolai. Ele vai dar um pipoquitinho em você. E vai meter o pé dali. E você vai enfrentar o Nemesis aqui. Aqui temos uma boss fight do Nemesis. Onde a gente precisa utilizar o cenário para poder derrotá-lo. E aqui a gente precisa utilizar as manivelas né. Acertar as manivelas ali com a arminha. Para poder fazer ela cair em cima do Nemesis. E dar uma derretida nele né. E no final dessa luta. O Nemesis é mandado ali. Embora né. Nesta área. Onde é tipo jogado em ácido. Bem parecido com o que acontece lá no remake né. Tanto que eu falei que o remake é uma misturazinha. Desta luta aqui com o Nemesis. Só que eu acho ela bem pior. E né. Depois disso. A gente consegue acessar a parte de cima. Que a gente vai precisar tentar chamar um helicóptero. Aqui novamente. A gente é abordado pelo Nikolai no helicóptero. Onde a gente pode destruir o helicóptero dele. Ou dependendo do que a gente fizer. Ele simplesmente vai escapar. E a gente vai precisar chamar um outro helicóptero. Quer dizer. Independente da escolha. O helicóptero vai dar ruim. A gente vai precisar de uma outra forma de escapar daqui. Então meio que começa uma corrida contra o tempo. Até o momento que a gente vai seguindo em frente. Onde a gente chega numa sala. Que tem uma máquina. E o Nemesis aparece novamente. Aqui a gente precisa ligar a energia da máquina. E disparar o negócio de raios. Inclusive tem até um Tyrant aqui falecido já. Esta área aqui como eu falei. Ela lembra muito a luta final. Entretanto né. Diferente da luta final. Que o Nemesis fica paradão lá. E a gente precisa atirar com a arma. Aqui não. Aqui o Nemesis persegue a gente. O que eu acho mais interessante. Ao mesmo tempo que a gente precisa. Empurrar os mecanismos. E colocar o Nemesis na mira. Da Armitia. Para poder fazer ele dar aquela explosão. E assim nós temos o Nemesis derrotado aqui. Onde nós saímos. E nós somos recatados por um outro helicóptero. Que a gente descobre ser o Barry ali. Que salva a gente. E assim acaba o Resident Evil 3 clássico. Então vocês conseguiram notar que. Embora o Resident Evil 3 Remake. Pegue algumas áreas e melhore elas. Como o Hospital que ficou muito bom. O RPD. Ele compensa isso cortando outras áreas. É como se assim. A gente trabalhou aqui. Não vamos trabalhar naquele outro. Então a gente não tem áreas ali. Como a cidade sendo muito bem trabalhada. A gente explorando ela. Como se fosse um RPD. Só que de cidade né. Indo e voltando. Fazendo vários backtracks. O backtrack é muito pouco. E os puzzles são muito limitados. Que acontecem aqui. Além de diversas áreas icônicas cortadas. Torre do relógio totalmente removida do jogo. E o hospital embora ele fique bom. Ele mescla com a área final do jogo. Onde a gente não tem por exemplo. O parque onde tem a minhoca. Onde a gente não tem ali. Algumas partes logo pós o hospital. E nem a parte final do jogo. A gente precisa né. Mesclar o nível da água ali. Que é aquela fábrica. Então o jogo compensa em algumas outras coisas. Mas ele falha em muitas outras. Resident Evil 3 Remake. Seria um remake perfeito. Se ele tivesse mantido a qualidade. Que ele teve com o hospital. Tanto na cidade. Tanto como uma torre do relógio. Quanto até com o parque. Esse jogo seria absurdamente bom. Mas ele ficou cortado. O clássico. Ele é muito curto. Mas o remake. Ele é também tão curto quanto. E ele poderia ser expandido muito mais. Só que a diferença. É que o curto do clássico. Ele se torna menos curto. Quando você joga a primeira vez. Porque é um jogo que você tende a se perder. Já no remake não. É muito difícil você se perder. O jogo é estritamente linear. Na maioria dos pontos. E isso faz você passar ele. Com uma facilidade muito maior. E se tornar um jogo muito mais curto. Do que ele deveria. O jogo não acaba sendo mascarado né. Pelos puzzles. E pela dificuldade de você ficar travado. Na sua primeira jogatina. É uma pena o que aconteceu aqui com o 3. Porque ele poderia ter um resgate muito bom né. E ele aproveita muitas coisas boas. O Nemesis tem algumas boas fights legais. O jogo tem belos gráficos. Ele dá uma atenção melhor para a história. Na minha opinião. Dá uma atenção melhor para os personagens. Que já existem ali no clássico. Mas ele peca muito em conteúdo. E qualidade do mapa do Resident. E isso era algo que eu gostava muito. Uma coisa assim que para mim. No Resident Evil 3 clássico. Era característica dele. Era você visitar vários locais diferentes. Porque era uma cidade. Por mais que esses locais sejam breves. Então por mais que o parquinho ali. Não seja um negócio tão ali. Oh meu Deus. É uma parte bem curta. Ainda assim é uma parte diferente. Ou a imprensa. Que é só uma parte que você acessa. Faz um puzzle. E acessa o segundo andar ali. Para pegar um item. Mas é uma partezinha diferente. Tá. Você tem aquela sensação. De que você está indo para vários rumos na cidade. No 3 isso não tem. Ele existe mais ou menos de forma opcional. Tem umas coisinhas ou outras opcionais. Que você vai buscar. E você vai acessar uma arinha ou outra. Mas elas não fazem parte da trama principal do jogo. Vale mencionar que uma outra característica. Que eu achava muito legal no Resident Evil 3 clássico. É a opção das escolhas. As escolhas mudavam a forma. Mudavam onde a gente encontrava o Carlos. Mudava até um pouco da rota. Que a gente poderia fazer em alguns mapas. Como na torre do relógio. Mudava finais. Mudava encontros. Mudava onde a gente encontrava o Nicolai. Por exemplo. Mudava várias coisinhas que aconteciam. O Nemesis aparecia em algumas situações ou não. E isso era bacana. Isso poderia ser substituído de uma forma mais harmônica. Sem aquele menuzinho de você escolher. Que eu acho que nos dias atuais não ficaria tão bom. Mas sei lá. Se encontrou um Nemesis na ponte. Você iria enfrentar ele ali. E ele iria cair. Ou você iria controlando a Jill mesmo. Pular da ponte. Seriam as escolhas. Mas feitas de uma forma mais harmônica. Algo que não tem mais. Então infelizmente. O 3 clássico. A gente sente que foi muito mais bem trabalhado. E o 3 Remake. A gente sente que ele ficou ruchado. São vários momentos que a gente sente que fala. Cara. Eles apressaram essa parte aqui. E não puderam trabalhar o suficiente. E isso é um pouco triste. Mas é isso daí. Finalmente eu consegui fazer o que eu queria. Comparar do Dio. O Remake com o Clássico. Para vocês verem. O quanto a gente perdeu. É triste. Bem. Esse daqui foi o nosso vídeo. Sobre o Resident Evil 3 Remake. Né. A gente fez uma comparação completa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtido. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado. E tchau.